Na mesma região, só que uma situação diferente agora, né? Um revólver calibre 38 carregado com seis munições foi apreendido. A polícia militar, em patrulhamento pela avenida Santa Helena, na cidade de Caputira, abordou um veículo suspeito. Dois ocupantes, né? De 20 e 22 anos, foram presos em flagrante. A dupla foi conduzida para a delegacia por porte ilegal de arma de fogo, juntamente com o revólver que foi levado, esse que aparece na imagem aí, né? É.